Meus amigos e minhas amigas, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. Eu sou o Fabrício Andrade, esse é o canal para provar para você que quer tirar leite numa área pequena, isso é possível, inclusive é possível sim você ganhar dinheiro numa área pequena. É isso que o City Capim Moiado, vocês estão vendo ao fundo aqui, essa pastagem se propõe, tá? E hoje, pessoal, eu quero falar justamente sobre isso, pastagem, sobre pasto. Escolhi essa forma de conversar com vocês aqui, através da selfie, para ficar um papo mais amistoso, um papo mais, diríamos assim, mais próximo, mais intimista, porque é disso que nós estamos precisando. A gente está precisando bater um papo, conversar cara a cara, frente a frente aqui, eu e vocês, tá? Deixar um pouquinho os protocolos, a questão de formalidade de lado, para a gente poder conversar como amigos que nós somos. Não como professor, como aluno, não, não, não. Hoje eu quero conversar com vocês como amigos mesmo, tá? Esse páscoa que está aí, no fundo, olha para vocês, veja. Esse páscoa que começou a chover no dia 15 de outubro, hoje são 27 de outubro, são 4h57, acabei de chegar aqui no City Capim Moiado, depois de uma jornada de trabalho, passei aqui no final da tarde para dar uma olhada no andamento das coisas aqui. E todo dia que eu chego aqui, eu me encanto mais com os pastos aqui, me encanto verdadeiramente, sabe? Eu fico aqui namorando esse espaço aqui, olha aí pessoal, se não é de namorar mesmo, tá? Então aqui começou a chover por volta do dia 14 e do dia 15 de outubro. Hoje são dia 27, então significa que está com 12 para 13 dias de rebrota. E olha só como que está essa pastagem. Se vocês, essa pastagem aqui não é irrigada, tá? Ela é sequeiro, é uma área de sequeiro. Ela literalmente explodiu, literalmente explodiu, esse páscoa explodiu, cara. Você tinha que ver como é que estava isso aqui, isso aqui estava palha pura. Porque pasto, pessoal, por mais que você cuide dele, adubo, faça tudo certinho, quando chega no período seco, ainda mais se tiver muito frio, e a terra foi uma terra não muito privilegiada igual a minha, cascal e pissarra misturado, ele não vai ficar verde não, tá? Ele seca mesmo. E ficou aquele seco, mas aquele seco assim, que você sabe que tem uma folhinha meio verde, aquela formalidade meio esverdeadinha e tal. Mas na hora que caiu água, ah, quantos milímetros choveu? Aqui choveu, pessoal, já choveu 140 milímetros até agora. Choveu três vezes mais do que a média do outubro do ano passado. Depois eu vou trazer essas médias todas para vocês aqui no canal. Eu vou fazer um quadro bem grande, vou colocar na frente do sítio ali, para quem entrar já ver a importância que tem a notar chuva, viu, pessoal? Fiquem tranquilos que eu vou trazer essas chuvas mês a mês para você. Mas aqui, até agora, choveu o triplo do ano passado. O resultado é isso aí que vocês estão vendo. Ó, pasto explodido. Explodiu, eu estou de cara. E assim, pessoal, o pasto me salvou. Essas pastais aqui me salvou. Salvou por quê? Salvou porque aqui na região, o custo da tonelada de silagem de milho está custando 400 conto, cara. 400 pau, 400 pila, 400 mil réis. Se você quiser falar, 400 reais. 400 conto a tonelada. Quem que aguenta? Tem santo que aguenta, cara. E aí você chega aqui numa pastagem dessa. Aqui tem piquete, ó. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Dia 27 do 10. Eu vou dar uma rodada amanhã, aqui nos passos, quinta-feira. Vou de cavalo. Por que eu vou de cavalo? Porque de cavalo eu olho do alto. Aí eu chamo vocês para ir comigo de cavalo, tá? Eu vou pegar o celular e vou. Juntos, vocês vão junto comigo. Por que de cavalo? Porque aí eu vou mais do alto e eu olho melhor o aspecto. O score do pasto é bem capaz. E amanhã ou sexta-feira eu já consigo soltar minhas vacas aqui nos piquetes. Eu vou ter que fazer isso. Por que, pessoal? Por que eu não posso esperar os piquetes crescerem? Porque senão quando chegar no último piquete, lá no último, já perder o pasto. Porque eles estão embalados. Olha o tanto de silo que eu tenho ainda. Olha lá. Ó, silagem em sacada de cá. No fundo, mais silo em sacada. Vai sobrar silo. Vai sobrar silo. Ou seja, eu que achei que ia ter que comprar mais silo, ia ter que chorar de 400 pau, velho. Agora, graças a Deus, eu não vou precisar mais. Por quê? Porque a terra do capim moiado, que era a desgraça, que meu pai falou um dia, hoje virou isso aqui que vocês estão vendo. Ó, é de cabo a rabo. Você vai lá no canto. Você vai lá naquele canto, o capim está bom. Você vai lá no canto, lá do fundo, o capim está bom. Ó, vou rodar para vocês verem. Vou rodar. Ó, tem algum piquete ruim aí? Conseguiram achar alguma falha no pasto? Não, né? Não tem. Você procura pasto ruim aqui, você não acha. Nem para você falar mal, entendeu? Olha aqui, olha aqui. Olha essa tolceira aqui. Olha essa moita aqui. Isso aqui, para quem não conhece, pessoal, é o BRS Pânico Kenia. Que é um híbrido de pânico. É o segundo híbrido de pânico lançado pela Embrato. O primeiro foi o Tamami, depois lançaram o Kenia. O Kenia é campeão no ganho de peso, para quem mexe com o carro de corte. É campeão no leite, campeão na rebrota. O que está sendo campeão na rebrota aqui? É um capim muito bom. Só que é o seguinte. É um capim exigente. Não penso você que você vai colocar ele numa terra ruim. Igual a minha aqui, ó. Você não vai corrigir. Porque vai dar tudo certo. Não dá não, viu? Fica no braquearão mesmo. Não vai envolver de mexer com esse capim aqui exigente. Nem terra ruim igual a minha, para você não colocar nada. Você que não quer gastar dinheiro com nada, então não coloca. Se for colocar, se for colocar, você coloca, mas você cuida do capim. Aqui foi jogado 100 kg de ureia por hectare. Na rebrota dele. Eu mostrei para vocês aí, o dia que eu joguei. Olha o caminho de rato aqui, ó. É, o que é o caminho de rato aqui, ó. O que é o caminho de rato, pessoal? É onde a erosão estava comendo aqui, ó. Na época do meu pai, entendeu? Então a água corria aqui, ó. Nessa valetinha aqui, ó. É um lugar onde nós vamos ter que jogar terra. Para poder acabar de resolver esse problema. Graças a Deus a erosão não come mais. Porque agora tem raiz de quênia aí. Mas a marca está aí até hoje, tá? Então, ó. Para resumir a ópera para vocês, ó. Para resumir a ópera, viu? O meu pasto me salvou. O meu pasto me salvou. O meu pasto vai... Ah, mas você gastou aí. Você gastou R$230,00 com saco de ureia. Para poder fazer esses piquetes sair. Gastei R$230,00 com saco de ureia. E tem comida. E eu tenho comida para 10 vacas. Durante, durante 30 dias. Que é o período que as vacas rodam no piquete. Será que com R$230,00, eu consigo tratar das minhas vacas com silage no coxo durante 30 dias? Faz a conta aí, ó. Eu não vou fazer a conta para você não. Se quiser, você faz. Porque eu já sei. Entendeu? Faz você aí. Se você está com dúvida. Tá? E outra. E outra. Esse quente aqui, ó. No ponto que ele está aqui. Se você levar para a bromatologia. Ele vai dar aí uns 17, 18% de proteína. É tanta proteína que tem aqui. Que quando as vacas vêm para cá. Elas ficam tudo borrando mole. Porque o capim tem muita água. E depois, porque tem muita proteína. Vocês têm uma noção. Diarreia como, senhor. Tá? Quando vem para cá. Eu tenho até que mexer na alimentação. Na dieta. Porque elas entram nos piquetes. Tudo lotado. O nível de matéria seca está baixo. E a água está alta. Mas você tem que fazer esse jogo aí. Tem que aceitar isso. Por quê? Porque senão, quando a vaca chegar no último piquete. O último piquete já passou do ponto. Então amanhã, quinta-feira. Muito provável que eu já entre com minhas vacas aqui. Quinta-feira vai dar 15 dias de rebrota. 15 dias de rebrota. 15 dias de rebrota. E já está assim desse jeito. Resultado da adubação. Resultado do meu trabalho. Resultado do manejo que eu faço com o pasto. Resultado do carinho que eu tenho com essas plantas. Se eu contar para você que eu conheço cada torceira que está aqui. Você acredita? Eu conheço. Porque no manejo intenso de pastagem. O cara tem que conhecer as torceiras que tem aí dentro. Ele tem que olhar para elas e conhecer. Ah, aquela torceira. Aquela que fica perto daquela estaca ali. Eu sei qual que é. Ele tem que entender disso aqui. E para ele entender. Ele tem que viver ela de perto. Então o resultado de tudo isso aí. É isso aí que você está vendo. Vou passar de novo. Vou passar de novo para você ver. Não é gavando não, tá? Não é gavando não. Isso aqui. Isso aqui é para mostrar para vocês. Para você que tem terra ruim e terra pequena. Eu estou mostrando para você que é possível. Eu estou te provando isso aqui. Você quer uma coisa melhor do que você ser provado? Você quer uma coisa? Você quer uma coisa? Mais certa do que o cara te mostrar o que ele fez? Uma coisa é eu como técnico, como agrônomo, virar para você e falar. Outra coisa é eu vim com o vídeo e mostrar para você o que eu fiz aqui. Está aqui. Eu fiz aqui. Olha lá para você ver como é que ficou. Entendeu? Uma coisa é falar. Outra coisa é fazer. E aqui a gente faz mesmo, tá pessoal? É isso. Essa conversa franca, cara a cara, olho no olho. Que eu queria trocar com vocês E no próximo vídeo Eu volto aqui montado no cavalo Vou escolher o piquete Que as vacas vão ficar E vou ensinar para vocês como é que escolhe o primeiro piquete Beleza? Curte, compartilhe esse vídeo Até a próxima, se Deus quiser